A paz do Senhor, mocidade, uma desberfe! Eu sou o pastor Kemuel Fernandes. Eu sou a missionária Talinta Vilar. Deixamos com carinho, com desvelo, nossos agradecimentos por essa caminhada juntos em 2023. Agradecemos aos nossos líderes, em especial agradecemos aos nossos pastores. Fazemos isso na pessoa do nosso pastor presidente Francisco Fernandes. E convidamos todos para caminharmos juntos em 2024. Em 2024, nós temos grandes sonhos e a expectativa de que Deus nos fará viver o extraordinário. E então, pastor Kemuel, qual é a temática para este ano? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem caminhar conosco em 2024. Somos a geração metanoia. A geração que tem a mente cheia das verdades sagradas e diz não às ideologias, às pecaminosidades propostas pela mentalidade que domina neste século. Dizemos não ao materialismo, dizemos não ao ateísmo, dizemos não ao deísmo, dizemos não a estas filosofias, dizemos não à cultura neoliberal que tenta implantar na igreja segmentos mundanos e distantes das verdades sagradas. Somos a geração com a mente cheia do caráter de Cristo. Vamos juntos 2024! Nós somos a geração metanoia!